Olá, começa agora mais uma edição do Pauta Geek, no qual um aluno e um professor comentam sobre a cultura geek e hoje... Vamos falar de quadrinhos e hoje tem lição de casa, hein, galera? Sobe a vinheta, Tião! Bom, hoje, acho até que demorou um pouquinho, mas a gente decidiu fazer esse programa especialmente sobre quadrinhos. Então a gente vai dar aqui algumas dicas de leituras essenciais para você que está começando, ou até para você que já lê quadrinhos há um tempo, mas ainda não leu algum desses aqui, alguns clássicos, outros não muito conhecidos, mas histórias sensacionais em geral. Vocês vão perceber que a alma dele basicamente é da Marvel, mas a minha já é mais da DC. Vocês vão perceber, ele fala que não é verdade, mas é verdade sim. Se eu disser aqui em quadrinhos, eu prefiro a DC, você acredita? É, vamos ver o que você vai apresentar hoje para o nosso público, né? Eu acho que eles vão gostar. E aí, quer começar? Vamos lá. Poucas pessoas conhecem a história do Superman, a história inicial do Superman. Mas um dos pontos mais relevantes dessa história foi em 1978, 39 anos atrás, que a DC resolveu pegar o seu principal personagem e relacionar com uma das principais figuras do esporte, talvez a principal figura do esporte na época, Mohamed Ali, o boxer Mohamed Ali, e criaram uma revista importante, Superman vs. Mohamed Ali. A intenção era levar o boxer para as histórias em quadrinhos. E aí usaram o Superman, chamaram os principais roteiristas, os principais desenhistas e criaram uma revista espetacular. Ela foi um sucesso de vendas em 1978. Você é mocinha de seleção. Segura aqui. Em 1978. E fez com que a intenção da revista era igualar o Mohamed Ali a um herói. No caso, o principal herói dos quadrinhos, que era o Superman. Coisa simples. A batalha é épica. Inclusive, na própria plateia, as principais personalidades da época. O Pelé estava lá na história assistindo essa luta. Quem ganhou? Aí você vê as histórias em quadrinhos. Bom, eu vou começar um pouquinho mais humilde, certo? Uma história que muitos de vocês já devem conhecer, se é que já não leram, que é Guerra Civil. Um dos principais arcos da Marvel, principalmente nos últimos anos. Essa HQ que saiu já tem um tempinho e recentemente inspirou o terceiro filme do Capitão América, Guerra Civil, como vocês viram. Desde já eu posso dizer para você que a história do quadrinho é bem diferente, por motivos óbvios. Números de heróis, os vilões, a própria trama, a maneira como ela se desenvolve. Porém, a premissa é quase a mesma. Você tem um evento catastrófico que faz com que a sociedade e o governo deixem de regulamentar o trabalho dos super-heróis. Eles não querem mais essa galera maluca, fantasiada, correndo por aí e fazendo o que der na pele. E agora eu apresento para vocês um clássico da HQ, que é o Advogado do Diabo. Não o filme. Não o filme. Nesse clássico aqui, o Coringa está sendo julgado por um crime que talvez ele não tenha cometido. E quem vai ajudá-lo a tentar mostrar ou provar a inocência dele? O seu fiel escudeiro, o Batman. Porque um completa o outro, como sempre. O Batman vai ser o Advogado do Diabo e tenta provar para as pessoas se o Coringa é inocente ou não. Essa história aqui é sensacional porque mostra essa questão do maniqueísmo, ou seja, o bem e o mal sempre interligados no processo de informação. Bom, a minha próxima dica talvez seja a melhor dica que eu posso dar para vocês em relação aos quadrinhos, que é Batman, o Cavaleiro das Trevas, do grande Frank Miller. Então, antes de mais nada, para quem assistiu Batman vs Superman pode estar achando que ah, eu já conheço a história, eu sei como é que é, o Batman briga com o Superman. Não, não é só isso. Aqui dentro você encontra muito mais coisa. É uma HQ muito mais densa, muito mais trabalhada em todos os sentidos. E a que eu tenho aqui em mãos é a edição definitiva, que reúne as primeiras edições. Mas é uma HQ sensacional, você tem um Batman já aposentado, envelhecido, sisudo também, bem diferente de todas as histórias do Batman que já se teve. Ela é até polêmica em alguns assuntos, eu não vou ficar dando muito spoiler para vocês. Mas você vai ter aqui personagens já conhecidos do universo do Batman, vai ter o retorno de novos personagens. Essa aqui que eu tenho em mãos, a minha edição, ela tem uma particularidade que é uma coisa que eu tenho a honra e o prazer de compartilhar com vocês, que é o autógrafo do Sr. Frank Miller, com o meu nominho aqui na contracapa. Essa aqui é a pulseira da fila que eu precisei pegar para conseguir o autógrafo desse cara na Comic Con Experience de 2015. Enfim, foi um momento sensacional poder estar ali frente a frente com uma das maiores lendas dos quadrinhos, o cara assinando o meu nome aqui e essa aqui é uma HQ para mim que ela tem um valor inestimável. Então, mas esse valor inestimável é quanto? Vamos negociar isso aí ou não? A gente pode negociar em off depois disso. Vamos negociar. Que carro você está dirigindo hoje mesmo? Não, está chegando um novo. Ah, mas um novo novo? Um novo novo. Então a gente pode conversar. Enfim, isso só torna essa HQ para mim ainda mais especial, então fica a dica para todos vocês, leiam o Cavaleiro das Trevas. E para mim a principal história em quadrinhos de todas elas que é a piada mortal. Para mim é a melhor de todas. Nessa aqui o Coringa tenta provar para todo mundo que basta um dia ruim para que todo mundo se torne louco. Olha isso aqui. Sim, é sensacional. É bonito demais, não tem como. O Jared Leto tentou fazer uma foto dessa, mas eu fiquei com dó. Ficou meio bizarro. Ficou muito ruim. Ele tenta provar, inclusive ele usa o comissário Gordon, que é um ser centrado, uma personagem centrada. Incorruptível para todos os efeitos. E ele tenta enlouquecê-lo a partir do sequestro da Bárbara Gordon, a filha dele. Ele inclusive dá um tiro nela, a deixa paraplégica e a partir disso ele prende o comissário Gordon e começa a mostrar fotografias da Bárbara Gordon para ele. E aí o Batman tenta intervir para fazer com que o comissário Gordon não sofra maiores danos. É muito legal, eu indico para você a piada mortal. E esse foi mais um Pauta Geek. Curta a nossa página, tvunifatea. Nosso e-mail, tvfatea.br. Deixe sua sugestão, quem sabe você participa com a gente aqui, não é não, Luiz? E fale também para a gente sobre as suas HQs favoritas, as suas HQs que você detesta, o que você acha que é uma boa adaptação, o que você acha que não é. Fala com a gente, conversa com a gente, porque como eu sempre digo aqui, melhor do que consumir cultura pop é discutir cultura pop. Pois é. E hoje, para encerrar de uma maneira diferente, nós temos uma visita muito especial, a Escola Estadual Camargo Freire de Campo do Jordão. Pessoal, vem cá, por favor. Esse foi mais um Pauta Geek. Até mais. Falou, galera.